A CIDADE NO BRASIL O Alain, já estamos ao vivo já Alain? Alô? Alain? Beleza, valeu Só não vai ter a narração, entendeu? Que o menino não veio, mas qualquer coisa eu falo aqui Valeu parceiro, um abraço Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí potência, beleza? Bom galera, já estamos ao vivo pela FAF TV, parceria com a TV Globo é Valente Todos já apostam para logo mais Estava perfilando ali a equipe do Dimensão Saúde Dimensão começa Com um, Diogo Doze, Lázaro Três, Beto Quatro, Jair Cinco, César Seis, Ailson Sete, Bruno Cabelo Oito, Ivan Nove, Alain Dez, Deizinho E onze, Etinho Daqui a pouquinho falamos o pessoal também do Santa Cruz E tá�s E aí Fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 O árbitro central, Gustavo da Silva Assistente número 1, Juan Luiz de Barro Assistente 2, Érico Eduardo Ferreira E o quarto árbitro, Rafael Gomes da Silva Ambos todos pela Federação Alagoana de Futebol Tocando bola ali a equipe pelo meio, a equipe do Santa Cruz Faz o lançamento esticado para o número 10 O Deizinho Confundi aqui, o número é o Isaac O Isaac Já foi ali o lance de perigo, mas... Bom, aí, São Domingos... A equipe do Sub-17 São Domingos 4, Internacional 1, parabéns a galera Do Sub-17 que está também Nos acompanhando Toda a galera do Sub-17 O Luiz Rodrigo Parabéns a equipe do São Domingos Lateral cobrado ali pelo número 6 O Alisson Mais um lateral Para a equipe do Dimensão Ivanzinho com a bola Ivanzinho agora jogando pelo meio Com o número 8 Sendo o armador ele que é um atleta bastante rápido Sempre jogou pelas pontas No ataque Ou está pelo meio ali Ivanzinho Ivanzinho No ataque Alan e Etinho Nossa que pancada Tira de todos Nossa agora ali Uma dividida Uma rebatida de bola E o número 10 do Santa Cruz O Isaac Ser ali atendido Está sendo jogado agora 4 minutos do primeiro tempo É o Alagoano 2017 2017 Segunda divisão Diretamente aqui do estádio João Batista da Silva No tabuleiro do Martins No tabuleiro do Martins Todos vocês Todos vocês aí Obrigado pelo carinho Fafo TV Em parceria com a Com Glauber Valente Todos vocês aí Ao vivo Forte abraço Para o Alan Jones Nossa que metida de bola Que ligamento de contra-ataque Mas o número 6 A Ilson tira É Tinho mostrando que Idade parceiro Não é documento O negócio é ter saúde É Tinho indo buscar a bola Para fazer ligamento Buscar jogo Vai bater no juiz César ali Sai voltando de novo Com o Beto Bem dizer Essa base aí Do dimensão É quase toda Coruripe Com exceção do Etinho Que o Etinho Estava jogando pelo Brasileirão Série D Pela equipe do Muricy E também o goleirão Diogo Que estava Fez a partida aí Pelo Alagoano Pela equipe do Centro Esportivo Olho da Guense O céu O céu Que o céu Próximo ano Vem com força Total Vem com força Máxima Rumo em querer Também a vaga Pelo Brasileirão Série D E quem sabe Até O título De campeão Alagoano Alagoano Bruno Cabelo Bruno Cabelo Também teve passagem Pela equipe Do Santa Cruz Sub-20 E também Pelo Asa A Ilson Sempre participando Domínio Praticamente Da equipe Do Dimensão Saúde Com o maior Posse de bola Até o momento Está sendo jogado Sete minutos Do primeiro tempo Ligamento De contra-ataque Mas Bola fácil Ali para o goleirão Enaldo Enaldo Que é goleiro Do Asa Sub-20 Garotão Tem a oportunidade De mostrar Seu talento Seu trabalho Pela equipe Do Santa Cruz É o campeonato Alagoano 2017 Chaz aí Fazendo ligamento Segurando a bola Buscando a falta Sai jogando Ali com o Renan Renan toca fácil Lembrando pessoal Que a equipe Do Dimensão Saúde É uma equipe Só de campeões Que estão aí Auxiliando O Jaelson Marcelino Primeiro contar Pelo técnico Jaelson Marcelino O auxiliar Manuel Pinheiro Preparador físico Vitor Hugo De Moraes Teve passagem Também pelo Asa Pela equipe Do CSE E o massagista Francisco Soares Da Cruz Aí vem o treinador De goleiro Jorge Ferreira Popularmente Conhecido como Jorgeão Já teve passagem Pelo Náutico Asa E outras equipes Também Roupeiro Jorge Ferreira Da Silva E o auxiliar Iverson Elisio Esse é os componentes Da comissão técnica Da equipe Do Dimensão Saúde É a equipe Que vem buscando Só uma vaga Dará acesso Para a primeira divisão Da elite Do campeonato Talaguano 2018 E essa vaga Vem bem disputada Dimensão Dimensão Saúde Ipanema Penedense Santa Cruz Mesmo Forte abraço Para Alan Jones Dez minutos Jogados Do primeiro tempo Ao vivo Bom galera Segunda divisão É jogo de mata Mata é ponto corrido César faz ligação Com Ailson Ailson Está sendo destaque Esse garotinho Tem futuro Grave bem esse nome Ailson Fui falar Foi desarmado Pelo atleta Jair experiente César Que matado De novo Ailson Aquela jogada ali Ele foi interceptado Pelo Darling Da equipe Do Santa Cruz E pela distância Aqui dá até Para confundir Um pouco Só não Por causa Do número Das camisas O Jair Com o Cabelo Com o Bruno Cabelo Até o corte De cabelo O pessoal Parece Bom Até agora Doze minutos Jogados Nada de perigo Só teve um lance Que chegou com perigo A equipe Do Santa Cruz Mas que foi dado Impedimento Mas fora isso Ambos os goleiros Tanto o Diogo E só lembrando Galera O Diogo Pelo sub-20 Na época do Asa Era titular E o Edinaldo Aliás O Enaldo Ele era O terceiro goleiro E hoje estão se enfrentando Ambos titulares Ambos também treinaram Juntos Mesma base Ivan Tomada de bola Cruzamento Tira Darling Subir ali Do Jair Olho no lance Bom galera Houve aí um probleminha Com o nosso narrador Estamos aqui só fazendo Uma prévia de comentários Dos jogos O nosso narrador O Dairone Infelizmente não pôde vir hoje Estamos só fazendo aí Divulgando aí o nome Dos atletas E o tempo Fafo TV Em parceria com a TV Globo Avalente Ao vivo Bom Já falou ali Que infelizmente Não dá mais pra ele O Isaac Foi daquela dividida Com o Etinho Agora já avisou ali Que infelizmente Não dá mais pra ele E no banco tem Juninho Stone E Solis Solis teve passagem Aqui pelo 7 de setembro Conhece muito bem Aqui esse gramado Não dá mais pra ele E aí E aí E aí Que ligamento Darla intercepta Que arrancada, que limpeza Nossa, se cair Será pênalti, desperdição Goleiro Enaldo faz uma excelente Defesa Deizinho Fez uma jogada extraordinária Pelo meio ali do Santa Cruz Que vacilo E a equipe do Dimensão Desperdiça a chance de Abrir o placar Reinaldo sai jogando Sai jogando mal Mas deu certo Bom Tinha dado certo Lateral para a equipe do Dimensão Lá vem Alain Nossa, oxe Gole 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 Etinho Etinho O matador Etinho A galera grita Vovô Vovô colocando aí Muito neto no bolso Pela sua experiência Etinho Abre o placar E eu tinha passado Por ele e disse Etinho Quando fizer o gol Vai lá para a câmera Ele fez mesmo Etinho 1 Dimensão saúde Santa Cruz 0 16 minutos Jogados Do primeiro tempo Ailson com a bola Toca para César César para Beto Beto na lateral Tem todo o espaço ali Para sair jogando Toca lá para Lázaro Primeira bola Quer dizer Segunda bola De perigo Dimensão Faz 1 Santa Cruz 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Boa! 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 Valeu, parceiro! Valeu, parceiro! Bom, podem jogar até 5 atletas com mais de 23 anos E os atletas estão aqui, ó O Beto, Jair O Ivan Deizinho e Etinho Esses são os 5 atletas aí Que é a equipe do Dimensão Saúde Estão apostando pra ajudar aí também a garotada E tá dando certo. E voltaram de bola. Amigo, joga demais esse Etinho, velho. Joga demais o Etinho. De destaque e homem gol da partida. É, o Etinho tá sendo o atleta completo. Saúde e experiência. Nossa, que ligamento pra Deizinho. Que perfeição de bola. Opa. Enaldo sai perfeitamente. E evita o segundo gol do Dimensão. Que lançamento o Beto mandou pro Deizinho. Aí, Wilson. Conversa com ele. Bom, galera. Ao vivo aí. Estamos sendo jogados 22 minutos do primeiro tempo. Santa Cruz, 0. Dimensão Saúde, 1. Gol de Etinho. Aqui, 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 aqui. Que lançamento, hein? Jair. Chega pra afastar o perigo. Sai de trás, sai de trás. Jair de novo. Excelente partida também fazendo o Jair. É onde mostra a habilidade, experiência, Jair. Atrás, xerifando tudo. E Etinho lá na frente, matando tudo. Lançamento, lançamento do Alan. Ivan faz o lançamento pro Alan. Esse encontra completamente impedido. Vem dar ali, ali, aqui. A bola sai jogando com o Charles. Volta de novo com o Matheus. Matheus. Vai dar uma jogada de novo com o Matheus. Matheus com... Gabriel passa a bola de novo pra Charles. Matheus com o Enaldo. E o Enaldo tem lá o Renan. Perfeito, filho. E aí! Chama o que tá no ponte! Chama o que tá no ponte! E aí? Eu não tô com o cara nessa ponte. Tem que falar, põe, dina, põe. Cruzamento de novo perigoso Nossa que falha Opa César Intercepta ali Salva o gol Que seria o gol de empate da equipe do Santa Cruz O número 4 Renan Escantei novamente Para a equipe do Santa Cruz Agora Santa Cruz no ataque Voltou o Diogão Não deu para ele Bom galera 25 minutos do primeiro tempo Santa Cruz 0 Dimensão Saúde 1 Gol dele do Matador Etinho Etinho também que se destacou No Brasileirão Série D Defendendo a equipe do Muricy Nossa que perigo O goleirão lá Diogo sai jogando com Jair Jair passa a bola para Beto Chamou a falta Ali é experiente Ali buscou a falta Veio que não dava Ativou a falta Deu certo Volta a bola O Beto com Jair César Jair Beto Beto É toque só para os experientes Jair Coruripe César De novo Jair Beto Ivan Fez jogada ali Daquela Passa de inimigo Para o cabelo Mas não deu certo Cabelo ali interceptou Fez a falta 28 minutos Galera jogados Santa Cruz 0 Dimensão 1 Bola na área Bola na área Etinho É na frente E atrás Que o Etinho Vai buscar a bola E mostra Que tem Saúde E disposição É jogador Destaque Parceiro Deizinho Ganhou a falta Matheus Matheus fez a falta Ali para interceptar O Deizinho César Jair Beto Beto fez o lançamento Ali para o garotão O Lázaro Aí não dá não Reinaldo Com a bola Sai jogando Com Renan Já despediça ali Ivan Para Deizinho Deizinho Para César César Fora Fafo TV Em parceria com a TV Globo Valente Ao vivo 30 minutos Jogados Do Primeiro tempo Sai jogando Errado Deizinho Ligou com o Ivan Opa Essa agora O árbitro Gustavo da Silva Não marcou Ele entendeu O que Ivan Zinho Se jogou Mas vamos Para o jogo Gustavo da Silva Interceptou Que não houve nada E mandou O jogo Seguir Lá vai Renan Darlene É jogo de gigantes É Santa Cruz 0 É Dimensão Saúde 1 Mandando aquele forte abraço Abraço a todos lá A todos lá da belíssima cidade De Coruripe O Hulk Praiano Tenho que agradecer o carinho De todos lá Porque nós começamos Juntamente com eles Se não me falha a memória Em 2003 Onde ele foi campeão Teve acesso E foi campeão Do Alagoano Então muito forte abraço Abraço a todos lá Nossa Que jogada difícil ali Entre o atleta Matheus E Alain E Alain Que jogada errada Cruzamento Tira de qualquer maneira O Renan E Alain Bom galera, corrigindo aí uma informação minha errada. Vamos lá, né, dar um adentro aí. Lembrando que o Bruno Cabelo, ele foi o atleta revelado aí pelo FF Esporte. Forte abraço ao Ferro. Toda a galera lá do FF. Chegamos aí aos 35 minutos do primeiro tempo. Dimensão 1, gol do craque e experiente, Etinho. Lembrando que Etinho pode ser aí, pode ser não. Vai ser nome de primeira divisão em busca de artilharia. Grave bem esse nome, Etinho. Bola na área ali. Dezinho cruzou. Reinaldo. Jair, Beto. Sempre o toque dos experientes. Beto, Jair, César. Agora passou para o garotinho Ailson. E a galera sempre incentivando aí a nova geração do esporte. Novos nomes aí. Ailson. O Bruno Cabelo. Grande César. Experiente para experiente. César, Beto. Beto, pede calma. Volta para Jair. Jair. Ailson. Ailson, Jair. E o toque de bola e o domínio aí. Praticamente total da equipe do Dimensão Saúde. Bruno Cabelo. Desperdiça ali a bola. Bruno Cabelo de novo. Ligou para o Arlan. Arlan. Lá vai o Bruno Cabelo. Que jogada espetacular. Ligou para Ivan. Ivan, o supersônico da segunda divisão. Toca fácil para César. César para Beto. Beto tem o Lázaro. Tocou para Lázaro. Que jogada do garotão Lázaro. É, tinha um que ligamento. Lá vem Lázaro. Cruzamento perfeito. Deizinho sobrou. Ivanzinho, olha no lance. Gol. 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 É que viva. Gol. 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 É o gol. Se a gente falar, né? Vamos pensar mal. Mas é o gol aí do garotada. Coruripe do Dimensão Saúde. Gol. É os experientes dando show. Gol. Etinho. Ivan. Dois para a equipe do Dimensão. Zero para Santa Cruz. Santa Cruz em busca de um resultado que precisa. Precisa vencer o Santa Cruz. E a equipe do Dimensão. Que é a vaga. Porque vem na sequência. Ipanema. Vem Penedense. Querendo a vaga também. Lembrando que só terá a chance um. Um desses terá a oportunidade de disputar a primeira divisão 2018. Aí o Suquim jogada. Alain. Falta do Matheus em cima do Alain. Dezinho, cruzamento. Ligamento seria ali. Não deu? O Gabriel fez uma jogada ali. Infelizmente não houve sucesso mais. Aí o Suquim no lateral. Parabéns a Jaelson Marcelino e toda a sua comissão. A equipe está bem entrosada. Sempre o trio ali. Beto, Jair e César. Beto. Agora Bruno Cabelo. Boa. Voltou Jair. César. Que lançamento para a Ilson. Que bola. César. Que jogada. Cruzamento perfeito. Alain. Que jogada. Todos vocês que estão acompanhando aí na FAF TV. Com parceria com a TV Globo é Valente. Estamos ao vivo. Lembrando que estou só aqui. Tampando o buraco. Daí que o nosso narrador. Dairona. Infelizmente não deu. Ali o Cláudio Santos. É esse mesmo Cláudio. E é o Alain que foi campeão pela Copa do Nordeste pelo Coruripe. Muito obrigado. É esse mesmo. Valeu aqui. E ele agora estava no Grêmio. Grêmio do Porto Alegre. Forta abraço para o grande revelador de atletas. A equipe do FF Esporte. Grande Ferro. Parabéns Ferro. Sempre revelando atletas do Norte e Nordeste. E vamos lá para a comissão também. A comissão técnica da equipe do Santa Cruz. Vem lá. O técnico Alberto Moraes. Popularmente conhecido como Bebeto. Auxiliar técnico Tiago. Que é o Tiago Ramos. Aí vem. Massagista. Jonas dos Santos. Supervisor. O Neymelo. E o preparador do goleiro. José Pedro. Todos esses aí. Experientes. Bebeto que foi várias vezes campeão. Pelo Sub-20. Sub-17 aí. A frente da equipe do Santa Cruz. Parabéns Bebeto. Segunda divisão é encontro de campeões. Vamos lá. Jair. Jair para César. Bruno Silva diz. Vamos Dimensão Saúde para cima deles. Que saída. Bom galera. Estamos chegando aí já aos 44 minutos do primeiro tempo. Só lembrando. Santa Cruz 0. Dimensão Saúde 2. Etinho e Ivan. Populamento conhecido como Ivanzinho. Que lançamento. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnico. Manuel Pinheiro. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Mandando aquele forte abraço para um dos melhores auxiliar técnicos. Bom, galera, vamos ter aí até os 47. Doze minutos de acréscimo. Jogo bastante corrido. E disputadíssimo. E agora? Que eu busquei aqui. Mandando sempre aquele forte abraço para Erivaldo Domício. Supervisor de futebol da equipe do Dimensão Saúde. Nando Silva. Santa Cruz está com zero. Dimensão está com dois. Lá vai, tinha um perigo. Que pancada, parceiro. Para você ver que o Etinho é um cara completo. Não tem esse negócio para onde a bola está. Se a bola está na perna direita ou perna esquerda, não. Para onde vai, meu amigo? Se der, é chute. E essa agora, teve a infelicidade de ser para fora. Mas o goleirão, Enaldo, estava nela. Bom, galera. Só rege agora um minuto. Já estamos com 46. Lembrando a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Faf TV, em parceria com a TV Globo é Valente. Estamos ao vivo. Forte abraço para Alan Jones. E todo o pessoal lá da Federação Alagoana de Futebol. Que jogo. Que jogada, viu? Do Alan. Bom, galera. Fim de primeiro tempo. Dimensão 2. Gol de Etinho e Ivan. Santa Cruz 0. Ficar ligado aí. Transmissão direta. Ok. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto